Meus queridos e minhas queridas, hoje, lendo uma literatura na área de psicanálise e fazendo algumas contextualizações, eu me pus a pensar, o que é ser pré-histórico? Vocês veem que hoje, né, alguns dizem para os outros dos pares humanos, ah, você é pré-histórico, mas essa concepção é pré-histórica. Escuta, né, de novo com isto, lá vem, né, a pré-história ambulante. E eu comecei a pensar, cá comigo, a minha inteligência criminosa acabou se enamorando pela minha inteligência inventiva e aí foi um Deus nos acuda nesse cérebro. Aliás, Rubem Alves diz, né, olha que interessante, o sofrimento engravida e a inteligência faz parir, né, quando a gente está incomodado, a gente busca elementos para dar conta daquele incômodo, né, e às vezes, ou por vezes, repleto de um saber que não tínhamos, nós, pela inteligência, abrimos um caminho, né, fazemos um caminho num espaço onde não havia. E é mais ou menos isso, o que é ser pré-histórico, né, a ideia de senso comum, usada de forma pejorativa, dá uma conotação de que o sujeito humano pré-histórico, né, no convencional de senso comum, é aquele que saiu de moda, é aquele que, né, não tem o entendimento contemporâneo do que se procede, é aquele que ignora a realidade, é aquele que, por vezes, alheio, faz uma incisão dura e descontextualizada diante de um dado assunto. Eu trago aqui uma ideia diferente de pré-histórico. Eu, por exemplo, nesta concepção nova de pré-histórico, sou, assumidamente, réu, confesso, um sujeito pré-histórico. E não estou falando aqui de condição etária, porque vocês sabem que comigo a reflexão é mais embaixo. Eu estou falando aqui de gente que tem ponto fixo, de gente que tem ponto fixo, de gente que tem matriz fixa e que vem para o contemporâneo, o contemporâneo da superficialidade, o contemporâneo, né, da falta de projeto de vida, do contemporâneo das relações rasas, do contemporâneo, né, do descartável, do contemporâneo, né, das chacinas humanas simbólicas ou não, né, do contemporâneo onde a civilização pulsa, né, a evolução interior que não se dá pela negação do humano de assumir com humildade que ele está hospedado na Casa Universal e que a Casa Universal nunca foi dele. Nós não temos poder de gerenciamento supremo na Casa Universal. O planeta nos hospedou, o planeta nos deu a oportunidade de evoluirmos em harmonia. Agora, um ou alguém que é pré-histórico, né, essa minha concepção, é alguém que vem da modernidade sólida, atravessa ela sem problema nenhum e na pós-modernidade líquida, nesta, né, condição rasa de existir, né, onde a gente vê adolescente fazendo roleta russa, aonde a gente vê identidades já, né, constituídas sem projeto de vida, onde as pessoas ainda fazem birra e batem o pé e dizem que este é o jeito delas e elas vão fazer desse jeito, como se adaptação ou adaptar-se aquilo que é idôneo fosse feio, né, como reconhecer, né, ou reconhecer-se equivocado por vezes é feio, as pessoas não querem, né, por vezes assumir a sua incompletude e nós pré-históricos, né, essa concepção etimológica de valores fixos, viemos de lá pra cá, né, e nos assustamos quando alguém fica três meses em depressão, três meses em depressão, repito, porque não passou no vestibular, porque alguém fica sem comer dois dias porque mamãe não deixou ir na festa, porque alguém vai parar no hospital surtada, surtada, porque não era aquelas flores que ela queria do marido, porque alguém se incomoda, porque a gente diz que, por exemplo, vamos partir da ideia de alegrete, né, onde, onde a condição tradicionalista é forte, eu tenho vários casos, não contaria aqui, mas vários, de esposas que abandonaram maridos porque as éguas eram mais importantes que a própria família, eles viviam, né, literalmente para os cavalos, para os cavalos, né, eles já se imaginavam, né, donos de aras, né, eles já conversavam com sucesso, e não tenho nada contra quem é tradicionalista, eu tenho contra, né, as pessoas perderem a condição lógica das coisas, e ficarem ridículos, isso eu tenho contra, né, eu posso ser ridículo quando eu entendo que um hobby prevalece aquilo que é real, e aí você vê o seguinte, a pessoa diz, não, eu recebo meu dinheiro e vou lá comprar alfafa para as éguas, tá, e você sustenta a família, mamãe, 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 você sustenta a família, eu sustento o meu desejo, nós não estamos em condições aqui, e eu preciso dizer isso para quem ainda não entendeu, de alimentar desejos supérfluos, eu não sei de onde é que tiraram, tá, que na pós-modernidade líquida, numa guerra planetária que nós estamos vivendo, com um vírus que muta a cada segundo, a cada minuto, né, eu tenho, eu tenho ainda, né, ainda, a chancela dos meus prazeres, e não estou dizendo que a gente tem que ser amargurado, não é isto, eu estou dizendo que a gente tem que ter bom senso, eu adoraria estar em Las Vegas, vocês acham que não? Eu adoraria ser um pedagogo da NASA, adoraria trabalhar diretamente com a NASA, sabe, ah não, eu até pensei assim, ó, que eu adoraria ser o primeiro pedagogo a ir para a Lua, vá para a Lua, vá para a Lua, porque é lá o seu lugar, você não raciocina, posso ser pré-histórico sim, assumo a minha condição pré-histórica, como alguém que tem valores fixos, eu não posso viver perigosamente, eu não posso viver como roleta russa, eu não posso negar essa realidade que está posta, que é miserável, que é de miséria, que é de pobreza, pobreza econômica, pobreza cultural, pobreza de conhecimento, as pessoas são barganhadas por centavos, enquanto alguns morrem de fome, por falta de comida, por falta de dignidade e saneamento básico, outros roubam a merenda escolar lá no outro estado, uma quadrilha, uma camarilha de gente, roubando descaradamente, como se não houvesse amanhã, transitando nas praias de Cancun, com o dinheiro daquela comunidade, que precisava comer a merenda, porque a merenda era o único alimento digno, que aquela criança tinha, e aí nós temos que repensar o conceito, por exemplo, de política pública, o conceito de política partidária, eu estou cansado, eu estou cansado, de repetir a mesma coisa, e a impressão que eu tenho, é que eu estou falando com um monte de gente, que perdeu a sensibilidade, ou é birrenta, ou é birrenta, pode ser birrenta, né, sou alguém pré-histórico, sim, com valores fixos, sim, não abro mão dos meus valores, não abro mão do meu saber, eu recito aqui de A a Zinco, todos os teóricos que me sustentam, me mostro na prática, se funcionam ou não, na prática, porque eu sou revestido, de uma experiência, que vocês não tem noção, então eu não quero admitir, que nós vamos parar no buraco, por causa de meia dúzia que manda, meia dúzia que manda, neste país enorme, e fecha os olhos para o roubo da merenda, ontem eu fiquei chocado, as crianças pedindo comida, e o prefeito de uma cidade remota, não sei de onde, passando as férias em Cancun, não é de pirar? As crianças pedindo comida, comida, elas tinham fome, e o prefeito tirando foto, em Cancun, dessa cidade lá, no raio que o parta, onde está a civilidade humana, em pleno processo pandêmico, que já não temos comida, que já não temos dignidade, que já perdemos tudo, que já perdemos tudo, até a dignidade, então vocês me perdoem, mas eu sou pré-histórico sim, se tratando de valores fixos, amor, respeito, justiça, igualdade, paz, não muda, quando o contexto social muda, esses conceitos são duros, respeito, capacidade de empatia, resiliência, esses conceitos andam conosco, e não me venham criar outro conceito, para aquilo que é, é universal, são valores universais, são pétreos, quem é do direito sabe do que eu estou falando, são pétreos, eu não posso admitir, que a gente se aproveite, da pós-modernidade, para acabar com o resto de humanidade que existe, nas pessoas, não posso admitir, e saibam, e saibam, que aqui, há alguém, que não é conivente com esse tipo de coisa, eu não sou conivente com a hipocrisia, jamais serei conivente com a hipocrisia, então, eu trago hoje, pelos estudos que fiz, e atravessado com a reportagem que eu vi ontem, porque se vocês vissem a reportagem que eu vi ontem, vocês ficariam com as bochechas vermelhas de vergonha, eu senti vergonha, de ver a miséria daquela gente, pedindo bolachinha, pedindo bolachinha com leite, e o desgramento, lá em Cancún, passeando, né, com verba desviada, o que é isto? Onde é que nós vamos parar? Nós estamos agora, como é que é, no retorno daquela novela, sassaricando? Todo mundo sassarica agora? Né? É chegada a hora de nós entendermos o seguinte, a pós-modernidade, o contemporâneo, a liquidez, e talvez era isto que deprimia Bauman, era isto que deprimia Bauman, né, ela vem para testar, se nós temos matrizes fixas ou não, valores fixos ou não, e quem não tiver valores fixos, vai ser convidado a sucumbir, a cair ladeira abaixo, porque a pós-modernidade vem com esse pressuposto, ver até onde nós temos matriz fixa, e nós temos gente andando que nem zumbi, fora da realidade, fora do contexto, com os discursos que dá vontade de a gente pegar e cortar os pulsos, porque a gente fica pensando de onde que essa criatura veio, então, como teórico, livre pensador, livre pensador, embasado em epistemologia, embasado em saberes da experiência, eu dou um alerta, cuidado para não perderem a matriz fixa de valores de vocês, porque se vocês perderem a matriz fixa de valores de vocês, vocês se perdem como gente, e o que nós mais temos por aí, com o perdão da expressão, é a gente procurando a casa da vovó, junto com a chapeuzinho vermelho, mas não esqueçam que tem um lobo no meio, dessa história toda, não esqueçam que tem um lobo no meio, precisava dizer isso, para vocês hoje, eu estou triste com a humanidade, triste com a humanidade, eu jamais imaginei que durante a pandemia, e eu fico emocionado, eu ia ver criança pedindo bolacha, criança pedindo leite, porque está com fome, e o desgramento lá em Cancun, não posso, não posso, eu não posso ficar calado diante disso, não posso, a minha pétrea, a minha pétrea de valores, me aponta a direção daquilo que é correto, não sou perfeito, mas busco ser melhor, minha edição sempre será melhor, não tenho pretensão nenhuma aqui de dar aula a ninguém, eu só estou dizendo, cuidado, porque as matrizes de valores não mudaram, não joguem fora, deixa que diguem, deixa que falem, eu sou pré-histórico, se tratando de amor, justiça, esperança, fraternidade, eu sou pré-histórico, porque eu trago comigo, um arcabouço de valores, que eu não abro mão, não abro mão, fica aqui hoje o meu registro, não estou hoje, nem ontem não estava, com aquela condição tranquila, de dizer para vocês, gente está tudo bem, não está tudo bem, com a pandemia, nós temos aí gente, morrendo de fome, não, porque não tem dinheiro, tem desvio, vocês estão entendendo isso, tem desvio, e aí como é que fica, porque aí você vê isso, lá no Nordeste, gente, que a situação histórica, já é terrível, aí você vê lá no Nordeste, onde a situação histórica, já é terrível, pegue a história do Nordeste, pegue a história, da civilização do Nordeste, e pense, e pense, então aqui fica o meu recado, como um livre pensador, que está atravessado, por um conhecimento, que é sólido, que é pré-histórico, que é sólido, que é pré-histórico, e que é chancelado, por experiências, convido aqueles que discordarem, a debaterem comigo, porque eu não posso admitir, que em plena pandemia, lá no Nordeste, porque hoje é lá, lá no Nordeste, as crianças peçam, um copo de leite, uma bolachinha, porque, resolveram fazer um desvio, e foram com desvio, parar em Cancun, em Cancun, com desvio, então eu peço aqui, não abandonem, o regime fixo, de verdades, que alimenta as práticas, humanas de vocês, é isto que vai nos salvar, na evolução, da cidadania, e da humanidade, um beijo grande, e fiquem bem. e aí, e aí, e aí,